Salve, salve, tchuchuquinhos do papai seguinte, mano. Inosuke Hashibira. O porco, o poico, o bacurim. Mais bolado de Kimetsu no Yaba, né? Alcaçada fera, Flash Beats, produção Yuta. Yuta no pitch. Bora lá, né, mano? Conferir Flash Beats, cês tão ligado, né, mano? Bora. Como seu filhote, eu pude me adaptar. Não sei nada sobre minha verdadeira mãe. As montanhas geladas se tornou meu habitar. Sou uma fera que não tem medo. Quando começo, não exerci mais freio. Só o seu desespero, nada mais pode me impedir. E eu tô me sentindo como um javali, javali. E eu sou seu faixa e como um deles é óbvio. Se eu fiquei a noção deles é óbvio. Quanta vida do javali que me criou chegou, vem. Arranquei sua cabeça. Sempre será parte de mim. E nosso guia, Shibira. Então, esse é o meu nome. Bonita e tão faminto. Deixa que eu tire sua fome. Com uma espada, tirou ela juntamente da sua vida. Sua vontade será sucedida. Sou Rashibira, vem pra ser. Caralho, que meite foda, mano. Eu sou bem mais forte. Brinquei sua mentira e com total concentração. Desenvolvi a minha própria respiração. Vejo meu porte com furo, tá além do nato. Nasci pra ser o bravo. Inimigo na minha frente. Já que será dencapitado. Porra, não enche o saco. Panos de fracassado. Comida de javali, só vocês que já tão no papo. Garoto dentro dessa caixa, teu oníme. Vou desbancar tanto até quando ele sair. Você vai morrer se agora não fugir. Desgraçado, saia daqui. Partindo seus membros direto do chão para o testa. Auta velocidade com o ataque e resto. O seu vagino mais sério nunca ser inquieto. Adoro luta e acaba com os incessos. Você tá com medo e se fico sem jeito. Pra arrancar sua pele e trazer sua morte. Você comigo, tua minhoca. Quero ver o qual é forte. Rapido, 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 rapido. Rato, rapido ou trensado. Sem deixar um rato já vale. Já pensa que o seu cheiro já li. Os seus passos já vale primeiros, mas já não tá lento. Mediante minha força, você sente o baque. E nosso suque é a definição. Te pura pro talito. Todo seu bebê. Olha como o Flash Hits acha o timbre vocal dele no beat, o cara é brabo demais, hein? E se eu quero que me mude, quero que come colote. Se eu só lhe derruba, mamuti, onde estou na meia beira. Assuma sua derrota e nosso que a gente vira. Esse é o trem, mas que droga é essa? Vamos acabar com ele enquanto ele está dormindo. O que é um trem, vamos tomar cuidado, pois ele deve ser um monstro maldito. Olha lá, igualzinha a pala. Eu vou pular lá pra fora e apostar em velocidade. Incrível, incrível, isso é incrível. Caralho, ficou igualzinho. Não tenho medo, frente ao lua, superior, sem. Perfurou o meu coração, não foi dessa vez. Pois eu consigo trocar os meus órgãos de lugar. Regenário, quando você quiser que de novo usa a cabeça vou arrancar. Treinando com cada Hashira. Escolando a insamina. Força estou duplicada, Ronin pode me dar. Caraca, mano. Aumenta adrenalina. Cê tá na minha pira. Peco minha mentira e mostra esse Lu Hashira. Você pira, não me ida, vou matar. Pelo que fez, de novo, você não vai escapar. Lua superior, dois sapas que eu vou te arrebentar. Não temo meu inimigo, toma, toma. Quer dizer que eu tinha uma mãe e esse tempo todo quando eu era bebê se atirou de mim. Me diga, toma como é, já está morto. Pois sua morte acontecerá. Quê? Tá derretendo, mas que pena, você só tinha pó. E pisando na sua cinza, morra mais, seu desgraçado. E não existe o inferno, então eu iria. É bem a cara do Inersuke. Não. 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 Não tem ninguém que me mude, quero que comem colude. Só só lhe derruba, mamute, eu nem estou na minha mira. Assuma sua derrota e não sou o que acha em vira. Mano. Som foda. Mano. Eu arrisco dizer que esse aqui é um dos raps no qual o Flash Beats deu uma interpretação mais insana, mano. Você é louco? Ficou muito bom, cara. A forma com que ele encaixou o timbre vocal dele nesse beat aqui ficou perfeito, cara. Ficou perfeito o casamento de voz, né? O timbre que ele escolheu pra interpretar o Inosuke e o beat, cara, do caralho, parece que é o Inosuke que tá cantando, tá ligado? Muito bom. Curte pra caramba. E é isso aí. Tamo junto. Valeu e... Falhou! Tchau! Tchau. Tchau. Obrigado.